Música Hora de lutar! Isso aí! Eu vou beber, cair e levantar. Eu quero ver beber mais do que eu. Está na hora de encher o pote. Me dá uma bebida aí. Cai dentro. Happy Hour, estou chegando. Toma uma gelada. Estou contigo. Olha a saideira. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Yeah, yeah. E não me estressa. Desvenha disso aqui. A bebida só é um problema quando a caneca está vazia. Ha ha. Ha ha.